Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mandicast, o Mandicast é aqui o nosso canal da Faculdade São Leopoldo Mandic no YouTube e nas mídias sociais, onde nós conversamos sobre assuntos da odontologia. E hoje nós vamos falar sobre medicina periodontal. Espero que todos estejam bem com saúde diante dessa pandemia. Mesmo assim, nós vamos manter aqui a nossa atualização de assuntos. E a medicina periodontal, você vai ver como ela é importante, inclusive no contexto da COVID-19. E para esse assunto, eu chamei aqui para conversar conosco a professora Daiane Cristina Peruso, professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, da graduação e pós-graduação. A professora Daiane Peruso, ela é mestre e doutora em periodontia pela Unicamp, pós-doutora pela Faculdade São Leopoldo Mandic e integra o corpo docente da faculdade desde 2012. Muito obrigado, professora. Além de tudo, a professora ainda escreveu agora o livro Medicina Periodontal, que foi lançado agora, recentemente. E aí, acho que a gente podia começar falando o que é a medicina periodontal. Primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema, mais que nunca, tão relevante. A medicina periodontal ganhou esse nome dentro da periodontia no final dos anos 80, principalmente com dois professores, o professor Matila, da Finlândia e o grupo do professor Offenbach, nos Estados Unidos. Quando eles começaram a perceber que pacientes com condições de higiene semelhantes, com acesso à educação, condições socioeconômicas semelhantes, apresentavam graus muito diferentes da doença periodontal. E aí, começaram a investigar e perceber que podiam existir alguns fatores ou condições que poderiam mudar o desenvolvimento ou a forma com que a doença periodontal se pronunciava. E aí, essa subespecialidade, vamos assim, chamar dentro da periodontia, definida, designada como medicina periodontal, e visa buscar ou entender os fatores e condições de risco que podem acelerar o desenvolvimento ou aumentar a chance do paciente ter doença periodontal. E dentro disso, a gente consegue dividir de três formas. Os fatores de risco, os indicadores de risco e os preditores de risco. Fatores de risco são aquelas condições que já estão bem estabelecidas, que já são determinadas por estudos epidemiológicos de qualidade, com excelentes delineamentos, que mostram que pacientes que têm determinadas condições têm mais risco de ter doença periodontal. Na periodontia, a gente considera o fumo e o diabetes como fator de risco. Outras condições como estresse, obesidade, síndrome metabólica, podem ser considerados indicadores de risco, que são condições que estão associadas, demonstradas em estudos, principalmente estudos transversais, mas que ainda faltam estudos robustos para bater o martelo, para determinar essa condição como um fator de risco. E os preditores que são mais associados a condições clínicas, por exemplo, paciente que já teve uma periodontite, a própria doença, a perda de inserção, pode ser um preditor de uma futura doença. Mas esses de uma forma mais cautelosa para ser levados em consideração clinicamente. Tá. E dentro da prática clínica, então, qual é a importância de identificar esses fatores? Um paciente que tem doença periodontal, né? Vamos considerar periodontite antiga crônica. Uma situação inicial de doença periodontal. E um outro paciente que tem a mesma condição, clinicamente, mas é um paciente que fuma, é um paciente estressado, é um paciente que tem diabetes não controlada, ou é um paciente que tem síndrome metabólica. O fato desse paciente ter essas condições nos indica que ele pode ter, primeiro, uma progressão diferente da doença, ou que a doença pode evoluir de forma diferente, inclusive em relação à resposta ao tratamento. Então, a esses pacientes a gente precisa dar maior atenção, desde a anamnese para o entendimento melhor da doença, o planejamento terapêutico desse paciente vai ser diferente, o resultado, o desfecho que a gente espera da terapia pode ser diferente de um paciente sem condições sistêmicas associadas, né? E o prognóstico também. Então, clinicamente, é muito importante a gente identificar a presença dessas condições para que seja dada a devida atenção a esse paciente. Agora, também tem o outro lado, que a doença periodontal tem sido cogitada como indicador de risco também para o desenvolvimento de outras doenças. Por exemplo, doenças cardiovasculares, pneumonia anusocomial. Então, hoje a gente não pode falar que a gente faz anamnese, planejamento, e isso é igual para todos os pacientes, né? A gente advoga a causa da periodontia personalizada, de ajustar todo esse entendimento para que a gente possa dar o melhor resultado para o paciente, entendendo desde a sua anamnese, tratamento até o prognóstico. Então, assim, porque a doença periodontal, ela retroalimenta, de certa forma, uma doença de base existente e a doença de base também acaba influenciando na doença periodontal. E isso a gente tem visto agora nesses tempos de pandemia, do novo coronavírus, que a pessoa que tem essa doença, ela tem um prognóstico, uma possibilidade maior de ter um desfecho ruim da COVID-19. Então, existe alguma relação aí com a doença periodontal também? A base toda é a questão da inflamação. Por exemplo, em relação à COVID-19, a gente tem ouvido e lido que pacientes que têm diabetes, hipertensão, obesidade, são aqueles que têm mais chance de evoluir para um quadro mais grave. E isso se explica pela inflamação, né? São pacientes inflamados e a doença periodontal também. É importante a gente entender que o paciente que tem periodontite é um paciente inflamado. Se a gente for pensar que o epitélio juncional, né? Que é onde acontece toda a migração bacteriana. Tem estudos que mostram que em pacientes saudáveis periodontalmente, a área de epitélio juncional é de 5 centímetros quadrados. Em pacientes com periodontite severa, essa área pode chegar a 70 centímetros quadrados. Então, é uma área de interface grande, né? E esse paciente é um paciente que está inflamado. Já tem estudos mostrando que ele tem uma maior concentração de PCR sanguíneo. Então, é um paciente que constantemente tem uma inflamação. E se esse paciente, além da periodontite, tiver outras doenças de base, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica, claro que a gente não tem estudos ainda para mostrar, mas a plausibilidade biológica que esse paciente tenha um risco maior de apresentar uma forma grave da doença faz todo sentido, né? E até pensando também, fazendo um breve gancho ali, esse paciente que pode ser hospitalizado, vai ser entubado eventualmente, com uma doença periodontal ativa ali, a gente sabe que a doença periodontal, ela pode auxiliar na piora pulmonar desse paciente por pneumonia aspirativa, né? Sim, sim, pela própria contaminação bucal. Por muito tempo, o médico via o paciente sem uma boca, né? E o dentista via uma boca sem um paciente. E hoje não dá mais para a gente pensar dessa maneira. Então, não só a odontologia hoje é integrativa, como a periodontia. A gente precisa ter uma visão mais integrada do nosso paciente para entender e perceber essas condições. E muitas vezes, o próprio dentista pode ser o primeiro a identificar uma condição, uma doença de base, por exemplo. De avaliar um paciente que tem periodontite, tem abscessos múltiplos e não melhora, solicitar um exame e descobrir que esse paciente tem um diabetes, por exemplo. Mais que nunca é importante que os dentistas, e em especial periodontistas, né? Estejam atentos a essas condições, conversem, perguntem, questionem, façam uma anamnese detalhada para entender o que cada uma dessas condições pode interferir, né? Em relação a todo o resto, não só periodontal, mas, por exemplo, até numa situação de COVID. Sem dúvida. Maravilha, professora Daiane Peruso. Muito obrigado aqui pelas explicações. Volto a dizer, a professora Daiane, olha, publicou um livro, Medicina Periodontal, que foi lançado recentemente, mais do que pertinente aqui esse assunto, vocês viram até a correlação com a COVID-19 agora, muito obrigado, professora. Que agradeço o convite. E se vocês gostaram, então, deixe o nosso like, não esqueça de se inscrever no canal lá no YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic, para você receber todas as terças-feiras o aviso de que um novo vídeo, com um novo tema, está no ar. Muito obrigado e até uma próxima.